Vamos falar então ainda da norma penal em branco, essa classificação é de extrema relevância, ela é muito pontual e como a gente falou é a base, tá? Vamos manter o nosso pilar forte para a gente edificar um grande condomínio sobre ele, então fecha aqui ó, falando da norma penal em branco nós temos a classificação em homogênea, que é aquela que deriva da mesma fonte legislativa e nós temos a heterogênea, que são aquelas situações em que o complemento normativo tem uma fonte diversa, show de bola. Agora o que eu preciso que você tenha cuidado é justamente aqui ó, a norma penal em branco homogênea, a norma penal em branco homogênea, ela vai possuir subclassificação. Então olha só, eu vou deixar aqui novamente o conceitinho para você, meu aluno, lembrar, eu preciso que você tenha isso em mente, olha só, a norma penal em branco homogênea é aquela em que o complemento, o complemento é da mesma fonte legislativa. Beleza? Mesma fonte legislativa. Beleza, então você sabe que é lei complementando lei, mas nós temos aqui a subdivisão nas irmãs gêmeas, e aí você faz essa lembrança aí, você usa essa técnica, que hoje estamos técnicos para caramba, e você lembra ó, a norma penal em branco homogênea, ela pode ser homovitelina, ou ela pode ser a gêmea héterovitelina. Olha que nomes lindos. Então norma penal em branco, ela pode ter essa subclassificação, a homogênea, em homovitelina e héterovitelina. O que é uma norma penal em branco homogênea homovitelina? O complemento deriva da mesma fonte legislativa, mas aqui na homovitelina, esse complemento está dentro do mesmo diploma normativo. Então olha só, você tem a mesma fonte e você tem o mesmo diploma normativo. Como assim? Você tem a lei complementando lei e a norma que depende do complemento está dentro da mesma norma complementadora. Então, quando a gente trabalhou com o exemplo aqui do artigo 338 do Código Penal, o reingresso do estrangeiro expulso no território nacional, onde está o complemento? Está no artigo 5º do Código Penal. Então olha só, a norma complementadora está no mesmo diploma normativo da norma que depende de complementação. Facião, moleza, tá? Lei complementando lei e a norma complementadora está dentro do mesmo dispositivo da norma complementar. E aí fica fácil a gente estudar a norma penal em branco homogênea héterovitelina. Você tem a mesma fonte legislativa, mas o complemento está em outro diploma normativo, em outro diploma normativo. Tá, professor, agora fiquei com um pouco de dificuldade. Calma, respira porque aqui é fácil. Olha só, quando a gente fala lá no artigo 236, 237 do Código Penal, você tem ali os crimes envolvendo algumas proibições ao casamento. E aqui você vai encontrar aquele crime do indivíduo que oculta alguma situação que possa gerar o impedimento ao casamento. Como, por exemplo, você não conhecer o sexo da outra pessoa. Então você está lá numa festa, bacanão, curtindo, pá, descolado, e você percebe que você encontrou a mulher da sua vida. Você vai até essa pessoa e você começa a desenrolar, tal, vocês dão uns beijos, e aí você já quer ir pra consumação. Só que ela fala, amigão, calma lá, né, eu sou uma menina da igreja, eu prezo pelos bons costumes, enfim. Aí você fala, então beleza, então vamos resolver esse problema. Vamos, ó, vamos casar. Então tá, ela fala, ok, vamos casar. Não precisa nem falar com o meu pai, amanhã nós já vamos no cartório e batemos o martelo, beleza. Vocês vão lá no cartório, assinam os papéis, o contrato de casamento, e vão pra hora da execução. Só que a hora que você chega pra partir pra execução, aquela pessoa ocultou o real sexo biológico dela. E a hora que você vai ver o trem lá, tem um trabuco lá que parece um cano de doze. E aí, nesse caso, tem uma situação que gera uma possível anulação do casamento. Se a pessoa oculta essa realidade da parte contrária, nós temos aqui até mesmo a possibilidade da incidência de um crime. Esses crimes relacionados ao casamento, lembra lá, o casamento é um instituto do quê? De direito civil, de direito privado. Então as situações envolvendo o impedimento ao casamento estão, vou deixar por extenso aqui, no código civil. Então percebam, eu tenho, o código civil é uma lei? Claro. Eu tenho uma lei, eu tenho uma lei complementando uma lei, mas eu tenho outro diploma normativo. Eu tenho código civil complementando o código penal. É diferente da anterior, que o código penal complementa o código penal. Beleza? Se liga então nessa classificação. Legal? Fechou? Então, vamos que vamos. Vou fazer um traço aqui pra gente trabalhar com outra norma. Essa aqui também é uma novidade que foi cobrada pelo CESP, tá? 2019 ou 2020, não recordo exatamente. Olha só. Norma penal em branco. Secundariamente, 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 remetido. E aí, olha só. Presta atenção aqui. Vocês viram que quando a gente começou a trabalhar com norma penal em branco, a gente trabalhou com a nomenclatura norma penal em branco primariamente remetida. Não foi? Foi. Aqui, nós temos a norma penal em branco secundariamente remetida. Lá na primariamente remetida, nós dependíamos de complementação normativa pra entender o alcance do preceito primário da norma. Aqui, nós vamos trabalhar especificamente com o preceito secundário. Tá, professor? É o mesmo conceito, então? Eu dependo de complementação, mas agora pra entender o preceito secundário? É quase isso. O que vai acontecer aqui? Alguns tipos penais, alguns tipos penais, eles não têm, eles não possuem, alguns crimes não possuem previsão de pena. Calma lá. Não possuem previsão de pena específica. Como assim? Nós não temos o intervalo de pena propriamente dito, de 1 a 3 anos, de 4 a 5 anos. O que que acontece? Especialmente os crimes lá contra a fé pública, eles praticam uma remessa de pena. Então, se você analisar lá, crime de falsidade ideológica, o crime de uso de documento falso, começa lá no 299 do Código Penal, quando você começa a lê-los, você percebe que em algumas situações, o que vai acontecer com o preceito secundário é uma mera remessa de pena. Por quê? O legislador vai determinar que, pra aquele fato, aplica-se a mesma pena daquele crime. A mesma pena de tal crime. Isso aparece também lá na lei do genocídio. Por quê? A conduta do genocídio, tem lá a descrição do preceito primário, suprimir determinado grupo étnico, barará, barará, barará. Quando aparece a pena, consta a seguinte disposição, a mesma aplicada pro artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal. É a mesma pena do homicídio qualificado. Beleza? Então, norma penal em branco secundariamente remetida, termo novo, trabalha com essa remessa de pena. E vai se valer, vou deixar aqui, ó, da seguinte disposição. Aplicam-se as penas previstas no artigo tal. Ou ao crime tal. Esse é o PISU pra você matar a norma penal em branco secundariamente remetida. O preceito primário vai estar lá top. Agora, o secundário vai trabalhar com essa remessa. Tamo junto? Vamos lá. Vamos falar, mais teoria, claro, de interpretação. Interpretação da lei penal. Antes de entrar na interpretação, antes eu vou falar das fontes. Vamos falar de fontes. Fontes do Direito Penal. Vamos lá. Que assunto também delicadinho. Um, nós já arrematamos anteriormente. Quando a gente fala em fonte, a gente tem aquele local em que você consegue extrair conteúdo de direito penal. Então, você tem uma fonte material, que é de onde você extrai a matéria, e você tem uma fonte formal, que é de onde você retira conteúdo. Veja só, a fonte material, só existe uma. A fonte material do direito penal é a união, lembra lá, que a união faz lei por força do artigo 22, inciso 1, do código penal. Então, a união, fonte material. Diz respeito a quem pode produzir. Se você quiser utilizar uma analogia aí, você pode utilizar aqui que a fonte material é a fábrica. É a fábrica do direito penal. É a fonte material. E aí, nós temos a fonte formal, ou também chamada de fonte de cognição, ou fonte de conhecimento, que é de onde nós conseguimos extrair conteúdo de direito penal. Essa fonte formal, ou de conhecimento, de extração de conteúdo, ela vai se fragmentar em duas. Ela pode ser uma fonte formal imediata, ou ela pode ser uma fonte formal imediata. E de acordo com uma nova classificação, após a emenda constitucional 45, deixa eu puxar mais pra cá essa imediata, que aí eu consto mais uma. Nós temos a fonte formal imediata, e nós temos a fonte informal. Legal. Vamos ver aqui. A fonte de conhecimento. A fonte de conhecimento imediata é aquela em que você bate o olho e você já sabe que ali tem conteúdo de direito penal. E qual é o principal instrumento normativo a partir do qual você consegue extrair o conhecimento de direito penal? Ó, é a lei. Então, a lei é o nosso primeiro instrumento normativo de onde nós conseguimos extrair de maneira imediata conteúdo de direito penal. Lei. Tem mais algum? Tem. Antes nós não tínhamos, mas com a referida emenda constitucional, nós tivemos aí a inclusão, ao menos doutrinariamente, de outros institutos. Então, nós temos aqui também a jurisprudência, a jurisprudência, tratados, tratados, tratados de direito internacional, nós temos aqui também os princípios, nós temos as normas complementares, por exemplo, a portaria que complementa a lei de drogas, então nós temos normas, temos normas complementares, também, atos administrativos, e por aí vai. De todo local, de todo santo lugar que você conseguir, tirar norma de direito penal, você pode considerar uma fonte imediata. Lembra que a lei aqui, ela vai se revestir de um preceito primário e de um preceito secundário. Independentemente de qual conteúdo a lei se refira, vai ser considerada uma fonte imediata do direito penal. Fonte formal mediata, aquela que você, apesar de olhar, apesar de encontrar, você depende de um juízo de interpretação. Então, aqui na fonte mediata, nós teremos a doutrina. Só a doutrina? Sim, só a doutrina. Beleza? E por derradeiro, nós temos aqui os, ou a fonte informal, que não é tratada dessa forma em todos os manuais. Modernamente, odiarnamente, devem ser. Nós temos aqui, como fonte informal, os costumes. E lembra o seguinte, lembra o seguinte, o costume, ele pode ser utilizado secundum legem, secundum, secundum legem, quando ele te auxilia a interpretar a lei penal, ou ele pode ser utilizado préter legem. que é quando ele é utilizado em caso de lacuna de lei. Aí, utiliza-se a boa fé, a boa ideia, aquilo que é corriqueiramente empregado em outro local, em outra comunidade, que ajude a respaldar uma determinada situação. equação. Ah, professor, mas você falou em lacuna aqui. Quando fala em lacuna, eu não vou falar da analogia? Calma, depende. Quando nós entramos no tema analogia, você já sabe que esse instituto ele é permitido no direito penal, porém, ele só é admitido quando se dá numa utilização em bonan parking. que que é uma utilização em bonan parking? Pro bem da parte. Quer ver? Olha só como você precisa ter muito cuidado, muita cautela em toda e qualquer situação. O SESP já cobrou uma questão. O uso da analogia é vedado de maneira absoluta no direito penal. Porra! Tá errado! Por quê? Você pode utilizar a analogia, mas você a utiliza para o bem da parte em bonan parking. Bem simples. Se você não sei o que é analogia, então, você enfia na sua cabeça que a analogia só pode em bonan parking. Leva isso. Analogia em bonan parking. Acabou. Zerou. Pode nessa situação excepcional. E o que é analogia? É você utilizar uma disposição prevista prevista em lei para um determinado fato é você utilizar essa analogia para fato semelhante que tem a previsão legal. Então, qual é o meu exemplo clássico em quadrinhos que já foram até desenhados nas primeiras aulas? Olha só. o artigo 121 parágrafo terceiro do Código Penal ele tutela ele tutela o homicídio culposo. Ele prevê a conduta do homicídio culposo lá no Código Penal. O que o homicídio culposo protege? A vida. Beleza. No artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro nós temos o homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor. O que que nós temos aqui tutelado? Bem jurídico vida. Show! No artigo 121 parágrafo quinto do Código Penal eu tenho a previsão de que aquele indivíduo que pratica um homicídio culposo se a pena for desnecessária em razão da conduta por ele praticado ou seja se a consequência do ato dele for muito mais gravosa do que a implicação de pena é possível a aplicação do perdão judicial. Beleza? Só que a figura do perdão judicial ela é lacunosa aqui no homicídio culposo do CTB. O que que acontece? Ó você traz aqui ó você aplica a previsão contida no Código Penal você aplica ela pra disposição prevista lá no Código de Trânsito Brasileiro. É aqui nessa lacuna que a analogia será utilizada pro mal da parte. Então olha só algumas questões aí que falam de analogia elas vão trazer é possível a utilização da analogia para as normas penais incriminadoras? Pare e pensa. Pare e pensa. O que que é uma norma penal incriminadora? Uma norma que cria um crime. Beleza? O que que é a analogia? Analogia é aplicar um dispositivo que tenha uma previsão legal pra uma situação semelhante sem previsão legal. E isso só pode acontecer pro bem da parte. Se você utilizar essa situação pra norma penal incriminadora você está incriminando uma conduta que não está prevista em lei. Criminalizar uma conduta não prevista em lei é violar o princípio da legalidade. Então não é possível analogia pra norma penal incriminadora. Agora pras normas penais não incriminadoras favoritas tranquilo e favorável. Por quê? Porque nós podemos aplicar nessas hipóteses desde que seja em benefício do agente do indivíduo. Tranquilo? Beleza? Então veja só a gente passou aqui nesse bloco por uma conceituação parte técnica de norma penal em branco algumas novas classificações e arrematamos falando sobre as fontes do direito. Toma cuidado porque aqui nós temos algumas implicações especialmente sobre a fábrica do direito penal a fonte material do direito e você lembra que é só a união fica aqui esse meu conselho final para você valeu? do direito do direito agora é só